Um metro e oitenta, calça jeans e camiseta Vem sensualizando, tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta que ele é uma delícia Eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, cê passa mal, mas é meu Chora no meu boy Quem comigo que ele asa